Olá, meninos! Que bom tê-los aqui em mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Maria Beatriz e hoje falaremos um pouquinho sobre concordância nominal. Esse é um assunto complexo, então já pega o seu material para não perder nenhuma anotação. Vamos lá? Então vamos começar, mas antes disso se inscreva no nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro de todos os próximos conteúdos que publicaremos por aqui. Mas vamos lá! Falando de concordância nominal, o que nós temos como uma regra geral de concordância nominal é uma relação estabelecida entre os termos que compõem um grupo nominal. Essa relação de concordância entre os termos em uma oração ou em um período, melhor dizendo, se estabelece entre um substantivo e as outras classes de palavras nominais, como artigos, numerais, pronomes, adjetivos. Bom, dentro dessa regra geral de concordância nominal, nós precisamos nos adequar à particularidade de cada um dos casos. Veja só algumas possibilidades. A primeira delas, quanto à concordância efetivada com artigos, numerais e pronomes adjetivos. Vou mostrar alguns exemplos para que isso fique realmente claro. O primeiro deles, os candidatos aguardavam o resultado. Nesse caso, o termo candidatos, sendo um substantivo no plural, precisa da concordância com o artigo que o precede, os, também no masculino e no singular. Perceba que essa concordância se dá em relação ao número, no plural, e ao gênero, no masculino. Se o termo fosse restrito do tipo candidatas, o artigo precedente seria as candidatas. Então, nesse caso, a concordância entre artigo e substantivo se dá em relação ao número e em relação ao gênero. Próximo exemplo. Precisamos de 200 assinaturas em nosso abaixo-assinado. Nesse caso, nós temos o substantivo assinaturas que pede uma concordância no feminino e no plural. Como é um numeral que o precede, esse mesmo numeral precisa concordar com o substantivo a qual se refere. Duzentas no feminino e no plural concorda com assinaturas também no plural e no feminino. Olha só outra relação agora com a concordância pronominal. Isto é, quando um pronome precede um substantivo. Olha só. Algumas notícias se espalham rapidamente. Algumas, como um pronome indefinido, precede notícias, que é um substantivo também no plural e agora também no feminino, concordando em gênero e em número. Até aqui tudo bem? Agora vamos elevar um pouquinho a complexidade desse assunto. Quando o adjetivo concorda com o substantivo na função de adjunto adnominal. Olha só o exemplo. Ele tinha por ela um sentimento verdadeiro. Veja as duas palavras grifadas aqui na tela. Sentimento seria então um substantivo, enquanto verdadeiro um adjetivo exercendo função de adjunto adnominal que caracteriza sentimento. Olha só a concordância. concordância sentimento no singular e no masculino e verdadeiro também no singular e também no masculino. Tivemos então um plano geral desse tipo de concordância. Agora de forma específica partiremos para a ideia de um adjetivo pós-posto a mais de um substantivo de mesmo gênero e de mesmo número. Olha só o exemplo para que possamos explicar essa ideia a partir dele. Era um momento de gratidão e alegria compartilhada e era um momento de gratidão e alegria compartilhadas. Nesse caso nós temos a concordância optativa. Eu posso concordá-la só com o substantivo mais próximo, que nesse caso seria alegria, ou com os dois substantivos antecedentes, gratidão e alegria. Temos então um caso de concordância optativa, cujos substantivos de gênero e número iguais concordam com o adjetivo no singular ou no plural. E quando o adjetivo é pós-posto a mais de um substantivo de gênero e número diferentes? Nesse caso também tenho as duas possibilidades. O soldado agiu com paciência, feminino, e cuidado, masculino, necessário, também no masculino concordando, com cuidado, ou o soldado agiu com paciência e cuidado, necessários. Perceba que apesar de haver uma palavra feminina ali no período que é paciência, o adjetivo necessários é flexionado no plural e no masculino. Isso porque existe uma palavra masculina no período, que é cuidado. Então eu também tenho as duas possibilidades, necessário, concordando com cuidado, ou necessários, retomando cuidado e paciência. Mas cuidado porque nós temos uma observação importante. Pegue seu caderno e coloca um OBS ali no cantinho. Quando esses substantivos forem apresentados em gradação ou forem sinônimos em determinado período, a concordância necessariamente deve existir somente em relação ao último substantivo. Olhe só os exemplos. Despediram-se com olhar, um sorriso e um beijo amoroso. Perceba que primeiro tem esse olhar, depois o sorriso, por último o beijo e a concordância do adjetivo amoroso com esse substantivo se dá só em relação ao último nome, que é beijo. Existe então uma relação gradativa, olhar, sorriso e beijo. As coisas se sequenciam, perceberam? Em outro caso, agora quando os substantivos são sinônimos, mantinha índole e caráter, admirável. Índole e caráter têm significados muito próximos, são sinônimos na língua portuguesa. Por isso o adjetivo pós-posto concorda somente com o último nome, que nesse caso é caráter. Diferentemente dos outros casos, agora temos um adjetivo anteposto de mais de um substantivo. Nesse caso, eu tenho a concordância como uma regra geral em relação ao substantivo mais próximo. Olha só o exemplo. Encontramos-nos em boa hora e lugar. O adjetivo boa concorda no feminino com hora, que é o substantivo mais próximo a ele. Invertendo a ordem dos substantivos, eu tenho a mudança de gênero do adjetivo. Encontramos-nos em bom lugar e hora. Agora o adjetivo é apresentado no masculino, assim como o primeiro substantivo, que é lugar. Em mais um caso específico, nós temos um substantivo, um nome, anteposto a mais de um adjetivo. Nesse caso, a concordância se estabelece ora no singular e ora no plural. Olha só os exemplos para que isso fique realmente claro. Os produtos alcançaram o mercado nacional e o internacional. Deem uma atenção especial ao artigo definido o antes do adjetivo internacional. Nesse caso, ele marca a omissão do substantivo. É um caso de elipse, uma figura de linguagem. Nós já estudamos as figuras de linguagem. Nesse caso, a concordância no singular se dá pela suposição do substantivo mercado, anteposto do adjetivo internacional. Caso ele fosse explícito, a frase seria os produtos alcançaram o mercado nacional e o mercado internacional. Supõe-se que mercado está anteposto de internacional e nós temos então uma concordância inteira no singular. Como uma segunda possibilidade, nós temos o substantivo mercado flexionado no plural. Olha só, os produtos alcançaram os mercados nacional e internacional. Não existe a antecipação do artigo definido o antes do adjetivo internacional. Isso porque o substantivo flexionado no plural já recebe a concordância em relação a nacional e internacional sem a anteposição do artigo, mas também apresentados no singular. Tudo certo até aqui? Tá conseguindo acompanhar a aula? Então vamos para mais uma possibilidade e agora existe uma concordância do adjetivo como predicativo do sujeito ou do objeto. Por exemplo, a vida é uma dádiva. Nesse caso, como eu tenho um verbo de ligação, uma dádiva se refere à vida, concordando também no singular e no feminino. Ainda nessa ideia de predicativo, agora de sujeito, percebam a relação de concordância quando eu tenho dois substantivos femininos no exercício de sujeito dentro de um período. Por exemplo, a fauna e a flora permanecem ameaçadas. Permanecer é um verbo de ligação. Ameaçadas então se refere tanto a fauna quanto a flora, que são substantivos femininos e no singular, concordando com o adjetivo no plural porque ele se refere a dois termos antecedentes. Quando eu tenho substantivos de gêneros diferentes, a concordância também no plural se dá sempre em relação ao masculino. É o caso de Laura e Pedro são amigos. Apesar de existir um substantivo feminino ali no sujeito, que seria Laura, o predicativo, o termo amigos, concorda sempre no masculino e no plural, se referindo tanto a Pedro quanto a Laura. Temos uma questão especial quando a concordância se dá em relação a pronomes de tratamento. Tá lembrado também das aulas de pronome de tratamento? Olha só o exemplo. Vossa excelência está confuso. Nesse caso, apesar de o pronome de tratamento vossa excelência dar uma ideia de termos no feminino, confuso está apresentado no masculino e por quê? Talvez porque a pessoa por trás dessa vossa excelência seja um homem. Então a concordância se dá em relação ao gênero da pessoa e não a apresentação do pronome de tratamento. Quando eu tenho a coincidência de essa pessoa ser feminina, por exemplo, sua senhoria está satisfeita. Satisfeita no feminino concordando com sua senhoria porque seria então uma pessoa feminina. Em mais um caso específico de concordância nominal, nós teríamos um sujeito não definido pelo artigo se pospondo a expressões como é necessário, é proibido, é bom. Nesse caso então, a sentença é proibido, caça nesta área estaria correta, já que caça não é precedido de um artigo. O correto então é proibido, caça. No entanto, se o substantivo caça, que é o sujeito da oração, for precedido de um termo que o delimita, ou melhor, que o caracteriza, que seria um artigo definido feminino, aí eu precisaria mudar a concordância do termo proibido. Seria o ideal, é proibida a caça nesta área. Isso porque existe um artigo definindo o sujeito. Quando ele é inexistente, a expressão ideal seria no masculino. É proibido, caça. Ou é proibida a caça. Tranquilo, né? Pera, mais um exemplo pra que isso fique realmente claro. Olha só. Cautela é necessario. Necessário no masculino, porque não existe nenhum termo determinante antes do substantivo cautela, que se apresenta como sujeito. Caso ele exista, por exemplo, a cautela, aí o necessário se apresentaria no feminino. A cautela é necessaria. É a mesma regra do exemplo anterior. Agora está realmente fixado? Por último, quando o predicativo for anteposto a mais de um substantivo, nós temos a concordância no singular ou no plural. É a tendência contemporânea da língua portuguesa e defendida pela maior parte dos autores. O que nós teríamos então seria estava apreensiva a mãe e o filho ou estavam apreensivos a mãe e o filho. Lembrando que como estar é um verbo de ligação, o que nós temos nessa sentença é uma relação predicativa. Bom, vimos as regras gerais de concordância nominal, são muitos os casos. Volte ao início, anote cada um deles para não errar ao longo dos seus estudos. Está por vir ainda alguns casos particulares de concordância nominal que merecem toda a nossa atenção. E é isso, terminamos mais uma aula. Lembre-se, se já se inscreveu no nosso canal, agora curta o nosso vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, procure-nos nas redes sociais e clique nos links aqui na descrição. Nos vemos na próxima aula sem falta. Até lá! E aí